Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aquila e hoje nós estudaremos matemática financeira 2. Estamos na última parte da nossa aula de matemática financeira, de um total de três partes. Focaremos hoje novamente em, perdão, deixa eu lembrar aqui, juros compostos. Focaremos em juros compostos, tá bom? E sem perca de tempo, vamos à nossa aula de hoje. Em juros compostos, nós temos aí a forma montante é igual a capital vezes 1, mais a taxa elevado ao tempo. Lembrando que o que difere de juros compostos dos juros simples é exatamente a taxa. Que no juros simples a taxa multiplica pelo tempo e, no caso, aí o tempo está elevado como expoente, tá bom? Então, juros compostos segue essa fórmula e nós vamos utilizá-la para resolver as nossas questões de hoje. Sem perca de tempo, nós vamos para as nossas questões porque é mais prática relacionada à matemática financeira, tá bom? Primeira questão é a questão número 8 do livro do segundo ano, a Provenem, está na página 106. Maria Júlia é vendedora e sabe que, para ter lucro, o valor dos seus produtos deve ser, no mínimo, 50% maior do que o preço de custo, pois ela tem diversos gastos com a loja. Assim, ela incide 70% no preço de custo, para depois poder, sem prejuízo, diminuir o preço final. Caso algum cliente peça desconto, qual é aproximadamente o desconto máximo que Maria Júlia pode oferecer ao cliente sem comprometer o seu lucro? Então, nós temos, então, a alternativa A, 5,88%, alternativa B, 8,23%, alternativa C, 11,76%, alternativa D, 20% e alternativa E, 30%, ok? Então, nós vamos saber qual desses valores está mais próximo do que ela pode oferecer de desconto, ok? Vamos resolver essa questão. Seja P o preço de custo do produto, de acordo com o enunciado, para ter lucro, Maria Júlia deve vender a mercadoria por 1,5P. No entanto, já prevendo a possibilidade de desconto, ela estabelece como preço de venda 1,7P. Você poderia pensar, mas é só subtrair e já nós encontramos 20%, né? 1,7 menos 1,5 vai dar 0,2. Não é dessa forma que nós calculamos. Vamos observar. Logo, o máximo que se pode oferecer de desconto é 1,7 menos 1,5 é igual a 0,2. É, parece que está correto, mas não. Vamos lá. Sendo o X o desconto máximo percentual que poderá ser oferecido sem prejuízo, nós temos, ok? 1,7P equivale a 100% e 0,2P equivale a X. Agora nós vamos saber a porcentagem real que ela pode oferecer, ok? Aquele 0,2 era somente para nós termos uma base do cálculo, ok? Vamos lá. Vai ficar 1,7 vezes X, 0,2 vezes 100. Então nós temos aí 1,7X igual a 20. Agora, basta dividirmos, ok? X vai ser igual a 20 sobre 1,7. E nós temos, então, X é aproximadamente 11,76. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, que fala exatamente esse valor. Então, o máximo de desconto que ela pode dar é 11,76%, tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão 9, também está na página 106 do livro do segundo ano do Aprova Enem. Uma pessoa renegociou sua dívida com um cartão de crédito, comprometendo-se em liquidá-la ao fim de dois meses. Ficou acertado que ela pagaria a quarta parte do débito no fim do primeiro mês, a terça parte do saldo devedor na metade do segundo mês e, ao final do segundo mês, liquidaria o seu endividamento. Se a administradora do cartão de crédito financia compras à taxa de juros composto de 12% sobre o saldo devedor, cobrado e sempre no início de cada mês, o valor que essa pessoa deverá pagar na última parcela para liquidar a sua dívida será de aproximadamente... Ok, vamos entender a questão primeiro. Ela tem uma dívida, ela renegociou essa dívida com o cartão de crédito e ela vai pagar ao final de dois meses, ok? Ela vai pagar um quarto dessa dívida ao fim do primeiro mês, um terço do saldo devedor na metade do segundo mês e, ao final do segundo mês, ela vai liquidar tudo, ok? E aí nós sabemos que foi a juros compostos de 12% e eu quero saber qual a porcentagem do total da dívida que ela vai liquidar, ok, ao final do último mês, tá bom? Então nós vamos resolver essa questão. Vamos para a resposta. Considerando o D, a dívida inicial da pessoa com o cartão de crédito e sabendo que ela pagará a primeira parcela ao final do mês, a dívida ao final do primeiro mês será. Vamos lá. Nós temos aí 1,12D. Vamos entender o que é se é 1,12D, ok? Nós temos que a parte decimal, que é o 12, ele corresponde aos 12%. O D é a dívida, menos 1 quarto da dívida, por isso que está dividido sobre 4, ok? Para você entender aí o que está acontecendo. Então nós temos aí que vai ser 1,12D menos 0,28D. Fizemos a divisão do 1,12 por 4, deu 0,28 e agora é só fazer a subtração. Então ela ainda tem 0,84D da dívida, ou seja, 84% da dívida. Como ela pagará a segunda parcela na metade do segundo mês, a dívida após esse pagamento será. Agora nós temos um pouquinho mais complicado. Nós temos aí os 12%, agora do 0,84D, menos os 12% vezes o 0,84D, agora dividido por 3, porque nós vimos que é a terça parte. Então nós vamos multiplicar 1,12 vezes 0,84 e após dividir por 3 e vamos fazer o cálculo. Então nós temos aí 0,9408D, que é a multiplicação do primeiro termo da nossa operação, e subtraído aqui, 1,12 vezes 0,84D vai dar esse valor aqui. E essa operação terá esse resultado. Subtraindo, nós teremos 0,6272D. Então ao final desse segundo pagamento, restará essa porcentagem da dívida. Portanto, a última parcela para liquidar a dívida será aproximadamente de 63% do total. Observe que isso aqui, se eu multiplicar por 100, vai dar 62,72%. Por isso que é aproximadamente 63%, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 10, livro do segundo ano também, do Aprovenem, página 106. Vamos ler a questão. Jonas, professor de educação financeira, logo no primeiro dia de aula aplicou uma avaliação diagnóstica. Em uma das questões, o aluno deveria completar a fase. Dado um capital inicial, aplicar dois aumentos sucessivos de porcentagem é equivalente a multiplicar o capital por. E aí tem um espaçamento para colocar uma das alternativas. Qual das alternativas completa corretamente a frase? Observe que temos alternativas bem difíceis aí. Alternativa A, 1,2 vezes a taxa. Alternativa B, 2 vezes a taxa. Alternativa C, taxa ao quadrado. Alternativa D, 1 mais taxa ao quadrado. E a alternativa E, 1 mais 2i sobre 10 ao quadrado, mais i ao quadrado sobre 10 à quarta. Ok? Vamos resolver essa questão para sabermos qual das alternativas equivale. Vamos lá. Sendo seu capital, dois aumentos sucessivos de i são dados por. Vamos lá. Aqui tem a fórmula dos juros compostos, só que aplicada duas vezes. Nós temos o capital aqui multiplicado por 1 mais a taxa sobre 100, a porcentagem sobre 100, na verdade, vezes 1 mais a porcentagem sobre 100. Ok? Então, nós temos aí multiplicado duas vezes, porque são dois aumentos sucessivos. Isso eu posso reescrever elevando ao quadrado, mas elevando ao quadrado também eu posso fazer de uma forma melhor. Escrever como se fosse uma grande equação. Então, vamos lá. Para você entender o que está acontecendo aqui. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, como está aqui. Aí, esse 1 multiplicado por i sobre 100 vai dar i sobre 100. O i sobre 100 vezes esse 1, isso é a propriedade distributiva, estou só aplicando. Vai dar i sobre 100 novamente. Então, nós temos aqui 2 vezes i sobre 100, porque foi multiplicado duas vezes. E i sobre 100 vezes i sobre 100, i ao quadrado sobre 100 ao quadrado. Agora, é somente nós fazermos a simplificação. Ok? Então, vai ficar da seguinte maneira. 2i sobre 100 é a mesma coisa que 2i sobre 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100, então eu simplifiquei. O i ao quadrado aqui eu vou repetir. Está aqui. E o 100 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado à quarta potência. Nós já vimos que 100 é 10 ao quadrado, então 10 ao quadrado elevado ao quadrado, 10 a quarta. E aí, nós já temos a alternativa que corresponde. Acredito que seja a última alternativa pelo que nós vimos lá. Vamos lá? Então, a alternativa correta é letra E, como bem falei. Ok? Agora, nós vamos para a nossa última questão. Essa questão agora é do Enem, questão proposta. Questão número 150 do Enem 2019. Vamos lá. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é D. Nós temos aí a alternativa A, R$ 398,02. Alternativa B, R$ 400,00. Alternativa C, R$ 401,94. Alternativa D, R$ 404,00. E a alternativa E, R$ 400,00, R$ 406,02. Vamos resolver essa questão. Encontramos a solução do valor do montante e queremos saber o valor do capital inicial, ou seja, sem os juros de 1% ao mês. Vamos lá. Na primeira parcela, o montante foi de R$ 202,00 a um tempo de um mês. Então, aplicando aí a fórmula, como você pode ver, vai ficar R$ 202,00, que é o montante, igual a capital vezes 1 mais 0,01, porque é 1% ao mês, elevado a 1, ok? Ficando, então, R$ 202,00 igual a capital vezes 1,01. Então, fazendo a divisão, nós temos R$ 202,00 dividido para 1,01, é igual a R$ 200,00. Então, nós sabemos que os juros aplicados têm como capital inicial de R$ 200,00 no primeiro mês. Ok? Na segunda parcela, o montante foi de R$ 204,02. Então, um tempo de dois meses. Aumentou, que agora é o segundo mês, então, dois meses os juros. O tempo desses juros. Então, vamos lá. Novamente, a fórmula. 204,02 é igual a capital vezes 1 mais 0,01 elevado à segunda potência, porque são dois meses. Ficando 204,02 igual a capital vezes 1,0201, ok? Vou também passar dividindo essa taxa por R$ 204,00, ficando novamente R$ 200,00. Portanto, o valor do produto à vista foi de R$ 200,00 da primeira parcela e R$ 200,00 da segunda. R$ 400,00, ok? Então, a alternativa correta é letra B. Agora que nós resolvemos essas questões, você pode praticar com questões semelhantes. E se você quer rever essa aula ou outras, acesse as nossas plataformas e fique por dentro dos conteúdos disponíveis. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.